Mas aí, no meio disso tudo, você ainda está lançando um projeto novo que a gente queria ouvir, porque estamos todos muito curiosos. A internet toda já está curiosa porque você falou sobre isso. A gente também flertou com essa ideia. Você quer entrar nesse assunto já? Quero, assim. Eu acho que é um dos projetos mais ambiciosos que eu ajudo a construir. Obviamente que as ocupações são coisas gigantescas, mas é porque essa tem a ver com a disputa direta da comunicação. E aí, para explicar como é que a gente chegou a esse projeto, eu acho que é legal falar um pouco, bem brevemente, da minha trajetória. Não é tanto detalhadamente, porque na última entrevista eu falei sobre isso. Mas uma parada que eu sempre adorei foi crianças. Eu trabalhava como animadora de festa infantil. E é uma parada que, assim, cara, é uma sensação boa, sabe? Estar com criança e... Era uma das coisas que eu mais amava. E, infelizmente, quando eu comecei a produzir conteúdo, começaram a ir na página dos meus chefes, dos bufês, e comentar, ah, uma comunista. Olha aí a doutrinação que eu estou fazendo. Ai, meu Deus. E aí, cara, eu perdi esse trampo, né? Eu estou estudando para ser professora, eu quero ser professora. Mas eu perdi esse trampo e ficou em mim uma sensação de vazio, porque eu não pude ter uma despedida, não foi um processo. E aí eu comecei a ver sobre isso. Sobre como que estava a nossa disputa com crianças. Porque, como educadora, eu vejo a galera chamando professores de doutrinador, falando, enquanto as crianças consomem esmilinguido. É. Sim. E ouve, sou menino masculino e menina feminina. Mas isso não é tido como ideologia. Pois é. É. E aí nasceu em mim o desejo de... Vamos disputar a galera. Vamos disputar essa galera também. E comecei a ver, a articular, a conversar na Twitch, conversar com o pessoal. Começaram a se aproximar muitos animadores incríveis. Uma galera que trabalha em... Já trabalhou em estúdios grandes, né? E aí, por exemplo, a gente que já trabalhou na produção de Irmãos do Jorel, por exemplo. Ai, caralho. Falar assim, nossa, que legal essa ideia. E aí começou a nascer o Esmilingrado. A gente chama Esmilingrado. Esmilingrado é um baita nome. Esmilingrado é um baita nome, meu Deus, meu Deus. O que é que é esse nome, pelo amor de Deus? Mas o nome do desenho de verdade vai ser Turma da Classe ao Lado. Turma da Classe ao Lado. Ah, da Classe ao Lado. Nossa, tem o Classe no Turma. É, porque você já linka com a galera da Rua de Cima, Rua de Baixo, né? Que tinha, principalmente na KND, a Turma do Bairro. Sim, mas aí você tem a Classe ao Lado. A Classe ao Lado. Caraca, que muito foda. E é um negócio muito foda, assim. A gente vê várias produtoras, né? Brasil Paralelo, essa galera lançando projetos para conseguir formar crianças de direita. E, cara, a gente vai ser chamado de doutrinador de todo jeito. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai disputar mesmo. E vamos falar abertamente. É o primeiro desenho abertamente marxista da América Latina. Caraca. Então, assim, é literalmente a gente quer... Não vai ser um desenho panfletário no sentido de, ai, Titio Marques, Alcalmarques. Mas, cara, ele é bem ácido. Ele vai ser um desenho bem ácido que vai falar sobre esses três temas. Da hora. A gente sabe que é uma parada, assim, a médio prazo. Sabe, assim. Eu estou anunciando aqui que já está começando a sair do papel. Mas a gente estava, como é algo inédito, a gente nunca teve uma experiência como essa na América Latina, o processo foi muito complicado. A gente não sabia mais ou menos como começar. Começaram a vir muitas pessoas dizendo que queriam ser voluntárias. E, como eu sou militante, eu sempre vi que, beleza, a galera sabe fazer tudo no 0800. Mas, ao longo que eu fui vendo a extensão disso, por exemplo, um desenho pra sair no papel você precisa de 500 mil no mínimo. Eita. É uma grana, hein? E eu fui vendo o negócio crescendo e a galera querendo fazer reunião, querendo que a gente tirasse determinados termos. E a gente, não, a gente não vai fazer isso. Eu comecei a falar assim, cara, não tem como ser uma parada em que as pessoas não sejam remuneradas. Então, o desenho, ele demorou tanto pra gente poder fazer esse anúncio é por causa disso. Finalmente a gente conseguiu chegar numa conclusão que é, essa galera que colocou como voluntário, elas vão receber, a gente vai ver uma maneira de viabilizar todo mundo. Obviamente não vai ser uma grana alta do tanto que a gente gostaria. E a ideia que a gente tem é que a médio prazo se torne meio que uma cooperativa de animadores. Sabe, assim, também. Vai ser uma parada muito foda e que vai fazer uma disputa direta com o público que a gente até agora não consegue comunicar, sabe? Aí aquela frase, Exu matou um pássaro hoje com uma peta que ele tá com ontem, é sobre isso, sabe? Você conseguir notar a molecada antes delas começarem a aprontar, fazer alguma coisa. Porque a doutrinação tá acontecendo, né? Eu tava vendo as discussões ali sobre as câmeras nos uniformes dos PMs em São Paulo e gente falando, é, mas e em professor não vai por câmera também, sabe? Como se fosse equiparável, sabe? Como se fosse uma questão de que seu filho precisa ser vigiado e protegido em sala de aula dos doutrinadores. Então, já que é isso, já tô sendo acusado da parada mesmo, tem que entrar, vamos, mergulhar de cabeça, não é verdade? A gente tem, você tem até um mini teaser disso, não tem, Buba? Pode mostrar? Pode sim. Pode mostrar? Joga aí pra gente. Pô, que foda, hein, mano? Pô, parabéns, é um projeto muito foda, mano. Eu tô muito animada com isso, assim. Muito foda. Joga aí na TV, Buba Saura. Tá, tá, tá. Aí. Joga aí, ó. Já começa como que eu sou jovem. Ajusta o volume e vamos. Eu sou jovem. Uma hora dessa você deve estar olhando pro seu celular e pensando, f***. E daí? O que que isso significa? Mas isso significa muita coisa e eu te falo o que isso significa. Significa que eu sou da geração que fez Bolsonaro ganhar visibilidade e mesmo assim engolimos o discurso de que fomos doutrinados pelo comunismo. Significa que eu crescia ouvindo apresentadores defendendo tortura enquanto diziam viver uma ditadura comunista do politicamente correto. Significa que quando eu abri o Facebook eu dava de cara com postos dizendo, abaixo a ditadura comunista do PT, que contavam com ilustres figuras comunistas como Meirelles, Crivella e Cate Abril. Significa também que eu cresci ouvindo que minha professora, tadinha de escola pública, que gastava 15 minutos pra acalmar a turma, que tirava dinheiro do próprio bolso pra comprar canetão, ser chamada de doutrinadora e ser tratada como a inimiga do país. E também significa que eu sou da geração que acreditou em tudo isso enquanto crescia ouvindo quem pecava e pagar e assistia Danilo Gentili. A partir disso eu tirei três lições. Primeiro, nós fomos tudo, menos doutrinados por fãsia. Segundo, eles sempre vão dizer que tudo é propaganda comunista, desde vacina contra um vírus ou até mesmo capitalista, dono da Ambev ou do Burger King. O que nos leva ao terceiro ponto. Já que tudo eles vão chamar de comunista, então por que a gente não passa a produzir coisas que de fato sejam? Olha ela aí, olha ela aí. Muito foda, mano. Muito foda, mano. Esmilingrado, velho. Eu tô com esse nome na cabeça. Muito foda. Muito bom. Eu queria que... Caraca. Pô, e como que você pensou na... Caraca. Não sei se já pode falar, né? Na questão da distribuição dos episódios. Vai ser no YouTube mesmo? Vai ter uma plataforma? A gente tá conversando, eu não posso ainda abrir, mas a gente tem conversado com vários grupos, várias pessoas assim, com o nosso Engels brasileiro também. Mas assim, com várias frentes, porque a ideia é que ela seja distribuído em... Claro que inicialmente o público de esquerda, eu acredito que vá mostrar isso pros filhos, mas a ideia é que se torne algo que qualquer pessoa tem acesso. Da hora. Sabe? Assim, isso é um problema por causa do ponto de vista de grana, mas do ponto de vista prático, que é o nosso intuito, é necessário. Uhum. Então a gente vai assumir isso, assim. A gente quer que seja uma parada que as pessoas consigam assistir na hora que quiserem. Provavelmente vai ser disponibilizado no YouTube, os exemplos. Que da hora, cara. Muito foda. Muito massa, mano. Já tô até vendo. Sabe assim, o tablet pra criança ficar quietinha, sabe? Que o pai coloca aquelas... Sim. Aí, pô, coloca ali... Como é o nome mais uma vez? Desculpa, do projeto. É... Turma da Classe ao Lado. Turma da Classe ao Lado. Pô, isso é muito bom. O nome do Milingrado acaba... É, o Smilingrado. O Smilingrado pega mais, mas tá tudo bem. Eu entendo que poderia dar problema até judicial com esse nome, né? É. A personagem já tem nome também? Ó, o nome dessa personagem é Laurinha. É, todo mundo tá chutando aqui, Laurinha mesmo. A Laurinha, ela não é a protagonista. Uhum. É claro que a gente tá usando uma imagem pra divulgar, porque eu já tenho uma abertura na internet. Sim. Mas ele vai ser um desenho de uma turma, mesmo assim. Vai ser um grupo, então os episódios têm muito a ver com a história dos personagens. Eu acho que a galera vai me matar seus detalhes, assim, de cada... Sim, sim, sim. Mas são traços de personalidade muito legais, assim, e é um desenho ácido. Ele é voltado pra Infanto Juvenil, então a gente quer um roteiro que ao mesmo tempo que ele tem a coragem de dar um passo a mais, porque aí é importante dizer, existem desenhos animados brasileiros muito foda, muito foda, que a galera constrói com lei de incentivo, luta muito e toca em temas muito importantes. Só que a gente quer dar um passo a mais, sabe? Então, é... Por que que o seu amigo... Sabe o que que é a desigualdade? Sabe? O que que causa isso? Sim. E dá aqueles startzinhos. Eu acho que o papel desse desenho, ele não é politizar, mas ele dá um grauzinho de questionamento nas pessoas. O famoso pensamento crítico, né? É isso, assim. Aquele momento em que você deixa de normalizar as práticas que pra você é normal. E isso é muito interessante, porque um dos motivos da direita e do pensamento liberal ser a maioria, é porque eles transformam o que é ideologia em um negócio que parece que é normal, até mesmo biológico. Então, ah não, o ser humano é assim. O ser humano disputa. Ah, o mundo sempre foi assim. Não. O mundo foi construído dessa maneira. E aí, a partir do momento em que você consegue ver que as coisas não são naturalmente assim, abre um leque pra você conseguir ter uma visão que vai, aí sim, dar o start, o processo de politização. Sim, você vai começar a compreender muita coisa ao seu redor, né? E por aí vai. Isso é muito foda, mano. É, até porque sempre existe essa discussão de como chegar nas pessoas, né? O clássico assunto do tem que voltar pra base e tudo, a dificuldade de se comunicar muitas vezes, justamente porque eles usam um discurso mega simplório e mega... As respostas são muito simples, né? São vilões e heróis e ponto final, sabe? E os comunistas e tudo, então isso acaba sendo uma resposta, me parece muito útil, pra você conseguir introduzir um assunto que tem o potencial de ser complexo, afinal o problema, ele é complexo, mas de um jeito que vai pegar, pô, vai pegar ali onde você tá formando a sua visão de mundo, onde você tá formando o seu pensamento crítico, pra você já crescer pensando, tá, mas por que que as coisas são assim? É, exatamente, se a gente para pra pensar que muito dos preconceitos, os primeiros contatos vem também na infância, né? Eu tava até falando, pô, eu já contei pra caramba por que que eu uso boné, saca? Era porque, tipo, a galera fazia muito bullying, não só com o meu cabelo, mas com a minha aparência, entre outras coisas, e é a primeira vez que você descobre que você é pobre, saca? O primeiro contato que você tem de um amiguinho olhar pra você e falar, e ele é pobre, é quando você tem um passeio na escola pública, onde você não pode dar os cinco reais pra ir, pra ajudar, porque a professora tá organizando aquele passeio e precisa fazer um ratei ali com os pais, e aí você fala, pô, meu pai não deixou eu ir porque ele não tem cinco, dez reais. Aí os alunos falam, ah, ele é pobre. Por que que ele é pobre, então? Por que que você enxerga ele como um pobre? E por que que você tá próximo dele? Por que que você tá no mesmo grupo dele na realidade? Exato. E aí uma parada muito, muito incrível enquanto eu tava, a gente tava idealizando esse projeto, é que é um projeto que eu gostaria de ter tido contato na minha infância. Uhum. Porque eu literalmente sou fruto de movimento social, eu, boa parte das minhas memórias são em ocupação do MST, cresci nesse contexto que eu já falei da minha cidade, e em determinado momento da minha vida eu me vi reproduzindo discurso liberal, de direita. E aí eu lia esses livros tipo, ah, o guia do politicamente incorreto da história, sabe? E eles traziam a gente pros debates. É óbvio, era uma posição extremamente simplista pra problemas complexos, não era simples, era literalmente simplista, mentiroso, mas ele trazia as pessoas pro debate. Sabe? Ele não fechava o diálogo. Sim. E eu acredito que se eu tivesse crescido, assistindo e tendo como referência um desenho, uma parada assim, eu conseguiria não ter nesse período caído. Então ele é um projeto que tem muito a ver com a minha trajetória, assim. Foda. A gente tá muito empolgada, não só com a minha, com a de vocês também. Sim. Porque as paradas que a gente reproduz na infância, na adolescência, principalmente na adolescência, elas são fruto disso. A gente liga uma televisão e o que estão falando aqui, o que falta pra você se tornar rico é o seu esforço. Exato. Sabe? É vendido aquela história de, nossa, Silvio Santos era um camelô, que é uma grande mentira, né? E aí o livro topa tudo por dinheiro, eu indico pra vocês que é bem bom e fala sobre esse mito da garagem que o Silvio Santos ajudou a construir em torno da imagem dele. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente fica se culpando porque, cara, a gente sabe que o avô, o pai da gente trabalha. Exato. Então um dos personagens, ele tem uma questão que é toda vez que ele chega em casa, o pai dele tá trabalhando. ele chega em casa pra dormir antes do pai dele voltar do trabalho e acorda todo dia depois que o pai dele chegou do trabalho. Então tem uma grande brincadeira, assim, e falar, não, seu pai ele trabalha muito e ele não tá rico. Por que que isso aconteceu? E a realidade de muitos brasileiros, né, que muitas vezes é isso, meu pai era assim também. Eu tô achando muito foda porque meu pai eu via ele raramente em casa num período e até mesmo pra brincar porque ele tava sempre ou trabalhando à noite ou de dia como pedreiro. então não tinha esse momento onde eu tinha um momento com meu pai. Porque ele realmente tava o dia todo trampando. Sim. E eu acho que muitas crianças vão se identificar, muitos pais vão também poder mostrar pra iniciar uma própria conversa ali com o filho sobre um determinado episódio, se aprofundar. Pô, muito foda. Não, e que você falou sobre você ter sido cria desse movimento e mesmo assim ter reproduzido esses discursos liberais, assim, meu, eu não tive nenhum contato na minha infância, mas desde adolescente eu já tinha essa sensação de revolta com o sistema, mas não era uma revolta direcionada. Sim. E aí você se deixa capturar por coisas muito simples, né? Exato. ouvindo música e tudo, eu já sempre, pô, e a galera que me acompanha no YouTube sabe, até 2013, 14 eu tava reproduzindo um discurso que era reacionário e algumas pessoas até caem nos meus conteúdos hoje e falam, mas como que esse cara se radicalizou? Isso é porque eu não tive, ninguém me explicou antes, é só isso, entendeu? Se eu tivesse assistido um desenho desse, eu teria sido esquerdista sempre, tá ligado? Só me faltou a informação e que me chegasse de maneira simples, entendeu? Se ninguém te explica o que é o sistema, o sistema pode ser qualquer coisa. Exato. Por isso que a gente tem aí pessoas que defendem o capitalismo dizendo que são anti-sistema.